Uma estratégia completa pra você aprender a vender o seu trabalho de fotógrafo pra empresas. Olha aí, meu povo! É o Eduardo Vanassi aqui de novo. Vocês pensaram que eu ia abandonar vocês porque faltou vídeo na semana passada? Mas vocês vão ter que me engolir, porque eu tô aqui de novo, meu amigo. Tô aqui de novo pra trazer um conteúdo relevante. O show não pode parar, o Fotologia tem que continuar. E eu resolvi responder essa semana uma pergunta, uma dúvida. Que chegou aqui de um ouvinte nosso, um ouvinte lá do podcast, que por sinal você, tu que tá me assistindo aí, deveria tá ouvindo o nosso podcast também. Você deveria tá nos prestigiando lá também, no www.fotologia.net, maior e melhor podcast de fotografia do Brasil. Ah, mas eu não sei o que é um podcast. Um podcast é tipo um programa na internet, só que melhor. Por quê? Porque você pode ouvir quantas vezes você quiser, a hora que você quiser, e na ordem que você quiser. Então, se você quiser voltar quando você não entender alguma coisa, se você quiser parar, continuar, então acessa aí, fotologia.net, e começa a acompanhar o nosso podcast, que são quase duas horas de conteúdo toda semana, aí pra te fazer feliz com os irmãos Vanassi. Se você tá gostando dos nossos vídeos aqui dentro do Fotologia Blog, você vai gostar mais ainda de nos acompanhar no podcast. E essa semana eu resolvi responder essa pergunta, meu amigo, a pergunta do Renan. O Renan versa da seguinte maneira. Então, claro que ele tem um todo uma introdução que eu resolvi pular, né? Então, hoje eu trabalho com fotografia de moda barra publicidade, e tem alguns clientes que pagam um valor muito bom, mas esses clientes não são todos os dias. Aí acabo tendo que fazer os clientes que pagam bem menos pra poder conter os custos. Tenho clientes grandes, mas não sou muito conhecido entre eles. Você tem clientes e não é conhecido? Ah, provavelmente ele quer dizer que existem clientes grandes na região, e ele não é muito conhecido entre esses caras. Gostaria de uma dica pra me divulgar e aparecer ainda mais entre eles. Hoje as marcas grandes já fazem sempre os trabalhos com o fotógrafo X, sempre os mesmos. Obviamente, se o fotógrafo X tá prestando um trabalho de qualidade, né? Ele vem atendendo de uma maneira interessante, fica difícil você conseguir entrar na empresa, mas tem como. Queria saber se eu coloco alguém pra ligar, chamar no direct do Insta, etc. Ou eu mesmo faço esse serviço, oferecendo o meu próprio serviço. Dessa forma, tenho medo de me diminuir, entende? Desculpa o tamanho do e-mail, hahaha, muito obrigado. Então, meu amigo Renan Pinheiro, não existe problema nenhum em você entrar em contato diretamente com as pessoas. Você não vai se diminuir, não é assim que as coisas funcionam. O que acontece é que uma situação de compra e venda, uma relação comercial, como tá implícito na palavra, né? Como tá implícito na expressão, é uma relação comercial. Você precisa estabelecer uma relação pra que depois você consiga entrar propriamente com a parte comercial, com a parte comercial propriamente dita. O que acontece aqui, o maior problema que eu vejo não é você mandar ou não mandar as mensagens diretamente pro seu cliente. O que eu vejo é que você está indo com muita sede ao pote. Pensa num casamento. Se você chega numa menina na balada, olha pra ela e direto chega e fala, você quer casar comigo? Obviamente que a sua chance de conseguir um sim, ela é muito pequena, não é verdade? Agora, se você chega pra uma menina na balada e você conhece ela, você toma alguma coisa com ela, você convida ela pra ir conversar em algum lugar, você convida pra sair, você convida pra jantar, você depois convida pra sair mais uma vez, depois você pergunta se ela quer namorar com você, e depois de um ano ou dois você noiva, depois disso você casa. Você consegue perceber que esse é um caminho mais natural que a coisa tende a acontecer nessa relação? Não é uma relação comercial, é uma relação amorosa, mas o que acontece é da mesma forma. você precisa estabelecer, você precisa criar uma relação comercial com o seu cliente. E isso não é tão simples assim. Por isso eu resolvi desenhar, cara. Quando não é tão simples, o Vanassi desenha. Pro pessoal entender, preciso desenhar, não é verdade? Resolvi desenhar um processo B2B. Tá bom, Eduardo, mas que diabos é um processo B2B? É um processo business to business, hã? Quando uma empresa negocia contra a empresa, é o seu caso, você é um empresário, você é uma empresa, você é provavelmente um microempreendedor individual, alguma coisa assim, e você vai negociar com outra empresa. Os seus clientes são empresas, os seus clientes não são pessoa física, os seus clientes são pessoa jurídica. Então existe uma outra forma de estabelecer essa relação comercial e uma outra forma de começar, principalmente, essa relação. A primeira coisa que você precisa entender são as particularidades. Isso tem diferenças na relação. Quando você se relaciona com empresas e quando você se relaciona com pessoas físicas. Você tem que entender que o relacionamento com empresas, ele tende a ser mais demorado. Você tende a demorar mais pra conseguir conquistar um cliente. Só que quando você conquista o cliente, acontece o que você me comentou aqui no e-mail, meu velho. Você me comentou que as empresas fazem sempre o trabalho com os mesmos fotógrafos. Isso acontece porque esses caras já passaram por essa fase, já passaram por esse período de namoro e já estão casados com a empresa, entendeu? O que você está querendo fazer é assumir o posto desse cara. Então pode ser um pouco mais difícil. Mas eu vou te mostrar como fazer aqui. A primeira coisa que você vai fazer é descobrir quem são os players desse mercado. Players? Olha aí, hoje eu estou... É um espetáculo, falando inglês. Que são os players, cara? São os jogadores. São as empresas que trabalham nesse teu mercado. Quais são? Você está falando do quê? Eu estou falando das empresas produtoras de calçado aqui da minha região. Então o seu papel agora é levantar esses caras, fazer uma planilha. Fazer quem são os caras, conhecer esses players. Então você vai lá colocar tudo na planilha, você vai planilhar todos eles, você vai entrar em todos os sites. Você vai descobrir, você vai ir no LinkedIn, ver quem são esses caras. Olha o LinkedIn aí, hein? Você vai entrar, vai ver quem são esses caras, quem é o diretor comercial, o que ele faz, tudo direitinho. Você vai fazer uma relação de todos os seus possíveis clientes, todos os players desse mercado. Você está entendendo? Vai fazer uma relação, principalmente essa relação, não precisa conter as pessoas que decidem, certo? Isso é muito importante. Passo número 2, monte o seu funil de vendas, cara. Agora é a hora que eu te indico para assistir, em algum lugar na tela aí, né? Está o vídeo que o Augusto fez sobre funil de vendas, que vai te esclarecer um pouquinho mais sobre isso. Por que é chamado de funil de vendas e não é chamado peneira de vendas? Porque quando a gente está falando de B2B, quando a gente está falando de trabalhar com empresas, o cliente nunca sai do funil. O possível cliente, ele vai ficar eternamente dentro do seu funil de vendas, eternamente dentro do seu radar. Você vai ficar mantendo contato com esse cara eternamente, até o momento em que aquele fotógrafo que está lá, ele deixar alguma coisa na reta, ele deixar a peteca cair, ele não entregar um trabalho, ele atrasar com alguma coisa, alguma coisa não der certo, aí é o momento onde você vai entrar. Por isso você tem que estar sempre em contato com os seus possíveis clientes, com aqueles clientes que você quer trabalhar, aqueles clientes que você provavelmente vai querer entrar lá para conseguir começar a trabalhar para ele. Existem casos em trabalho B2B de empresas que ficam anos esperando para entrar dentro de outras empresas. Então, pô, às vezes 4, 5 anos esperando para começar a vender para uma empresa aí, para começar a tirar grandes pedidos, começar a fazer grandes serviços, como você pretende começar a fazer. O cliente nunca sai do funil. Você precisa manter esse cara dentro do seu funil de vendas e manter ações periódicas, cara. Você vai ter uma agenda onde você vai, periodicamente, entrar em contato com esse cara, ver se ele está precisando de alguma coisa, mas se você pode ser útil em alguma coisa relacionada à fotografia. Você pode, inclusive, encontrar conteúdos relacionados a tendências do mercado, você pode entrar em contato com a pessoa que decide, você pode mandar para o cara e dizer olha, eu vi que estão fazendo esse tipo de serviço lá fora, estão fotografando os sapatos agora desse jeito, desse jeito, desse jeito. Você viu essa tendência, essa novidade? Eu vou fazer um curso em São Paulo para aprender a fazer, se você quiser fazer um teste, eu estou aqui disponível. Não esquece de mim, não, tal. Mas isso você só vai fazer depois que você conhecer as pessoas, que é o próximo passo. Descubra quem são as pessoas-chave e que participam do processo de decisão. Quem são essas pessoas que efetivamente decidem na empresa e são as pessoas que participam. Muitas vezes a secretária, cara. A secretária dá muita opinião no processo de decisão. Muitas vezes o cara da produção, você está entendendo? O chefe de produção é o cara que aprova o catálogo. Então você precisa saber quem são essas pessoas, entendeu? Para começar a se relacionar com elas. Próxima dica que eu vou te dar é uma dica que muita empresa faz, cara. Muito profissional faz para começar a trabalhar com empresa. Que é começar a frequentar os lugares que esses caras frequentam, cara. Você precisa disso, cara. Eu fazia isso no B2C, cara. Frequentava os lugares que as noivas iam. Você precisa fazer isso especialmente no B2B. Então se toda sexta-feira o pessoal da diretoria vai tomar um café em tal lugar, tal. Você precisa estar lá, meio despretensiosamente. Você passa pelos caras. Você cumprimenta. Você já é visto. A pessoa sabe quem você é. Você um dia pode se apresentar. Olha, eu sou fulano. Eu sou fotógrafo, tal. Vou deixar o cartazinho com vocês. Um dia eu preciso estar de alguma coisa. Estou disponível, tal. Você está entendendo? O contato, ele é mais sutil, cara. Mas você precisa estar em contato com essas pessoas. E o principal, esteja ativo nas redes sociais, certo? Esteja ativo nas redes sociais. Você precisa seguir. Seguir o diretor de marketing da empresa. Seguir o cara da agência. Seguir a menina da recepção. Você precisa estar em contato com essas pessoas e aparecendo. O cara fez uma postagem relativa a trabalho. Você vai lá e curte. Você vai tirar todos os dias 20 minutos da sua agenda. Meia hora da sua agenda. Para entrar no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. De todas essas pessoas chave de cada uma das empresas. E curtir as últimas postagens dele. Fazer um comentáriozinho em alguma coisa que seja interessante. Você está entendendo? Indicar. Você pode pegar e começar a mandar. Aí sim. Você começou a ter algum relacionamento. Alguém começou a dar um like. Começou a seguir você de volta. Começou a dar um like no seu material também. Você pode começar a mandar material para esse cara. Começar a mandar. Olha só, gente. Fiz umas fotos bacanas de um sapato aqui. Se vocês pensarem em fazer alguma coisa parecida. Tiveram alguma linha parecida. Eu estou aqui. Estou disponível. Estou aqui. Posso ajudar vocês também. Não tem problema. Não deixe de contar comigo. Você está entendendo? Você precisa ir namorando com essa empresa. Mais um ponto aqui na parte de descobrir quem são as pessoas chave. É você usar o seu networking a seu favor, né? Então, cara. Você conhece alguém que conhece o fulano que conhece ciclano. Então você usa isso para chegar nessa pessoa, né? Para chegar nela. Para poder chegar de alguma forma e poder começar a conversar com essa pessoa. Poder começar a oferecer alguma coisa. Por quê? Porque o quarto ponto que você vai fazer, o próximo passo é ligar você mesmo. Ligue, visite e marque reunião, cara. Porque você começou a se relacionar, depois que você já é visto por essas pessoas. Depois que essas pessoas já... Você não é um completo estranho para essas pessoas. Você precisa marcar reuniões para poder apresentar o seu produto, entendeu? Mas como você vai oferecer o teu produto? A ideia aqui não é que você ofereça, eu vou oferecer, eu vou vender. Cara, você vai marcar uma reunião para mostrar o seu portfólio, dizer que você é fotógrafo. E dizer, cara, que você está disposto a ajudar em qualquer sentido. Ah, se a empresa precisar de alguma foto para trocar os cachados dos funcionários e tal. Você está aí para ajudar, você pode ir lá fazer inclusive sem custo. Que é o que a gente chama de amostra grátis, né? Você pode dizer, cara, se vocês precisarem, um dia tiver com muito trabalho. Tiver com alguma coisa atrasada que eu possa ajudar, que eu possa fazer por vocês. Eu posso fazer esse primeiro trabalho sem custo para vocês verem como que é o meu trabalho. Para vocês poderem avaliar e tal. E depois, quem sabe, a gente comece a fazer algum trabalho junto. A gente comece a fazer alguma coisa mais interessante. Inclusive, você pode oferecer, se oferecer para resolver aquele problema que está lá travado na empresa, sei lá, um ano, dois anos. Pô, sei lá, as fotos de todos os funcionários para fazer o crachá novo. Deixa que eu faço, cara. Você vai lá, monta o estúdiozinho, faz essas fotos. Esse primeiro trabalho você pode inclusive dar de presente. Você está entendendo? Para quê? Para começar um relacionamento e ser bem visto para essas pessoas. E manter esse relacionamento para exatamente o que eu estou falando. A hora que esse fotógrafo, ele errar em alguma coisa, esse cara que já está trabalhando lá. Ele errar, a hora que ele não fizer alguma coisa legal, a hora que, de alguma maneira, essa empresa ficar insatisfeita com o trabalho dele, você é a primeira opção que eles têm aí no leque de oportunidades dele, né? Você precisa ser a primeira opção. Você precisa estar tão bem relacionado que você é a opção lógica para que ele faça esse trabalho. Então, para isso, você precisa manter esse tipo de relacionamento, né? Depois que você agendou e marcou. Então, a minha ideia para você não é mandar direct no Insta. Você precisa seguir todos esses passos primeiro, para depois fazer a ligação, que já não é mais uma ligação fria. Você está entendendo? O que você me propôs aqui, cara, o meu amigo Renan, é mandar uma mensagem fria. Uma mensagem para uma empresa que daqui a pouco não te conhece ou conhece muito pouco do teu trabalho. O que você fez aqui antes foi esquentar, foi preparar esse lead, preparar esse possível cliente, esse prospect aí, preparar ele para o momento da venda. O momento da venda é o momento em que, efetivamente, o profissional que atende eles não for mais suficientemente bom para manter o nível do trabalho que eles estão procurando. E o próximo passo é o seguinte, né, cara? Esteja sempre presente, né? Apresente novas ideias, manda um artigo. Vai procurar, cara. O que está acontecendo no mundo do sapato? O que está sendo feito de novo? O que as marcas estão propondo? Qual é a linha nova? O que está acontecendo? O que está acontecendo no mundo da fotografia de sapato? Você está entendendo? E quando você encontrar alguma coisa, manda para o cara. Manda e-mailzinho para o cara. Ah, resolvi te escrever um e-mail por causa que estão fazendo isso, isso e isso. Dá uma olhadinha nessa tendência, tal. O que você acha? Eu achei muito bonito em função disso e disso. Tenha um comentário. Manda esse artigo para o cara no LinkedIn. Manda esse artigo para o cara no Facebook. Eu tenho certeza que eles vão começar a te ver como alguém preocupado, como alguém diferenciado. E não esqueçam que CPF compra CPF, cara. Então, o que vai acontecer? Quando você tiver um relacionamento melhor do que o seu concorrente, eu tenho certeza absoluta que o que acontece é que as pessoas começam a olhar para você com mais carinho. E o último ponto que eu quero te indicar aqui é assistir esse vídeo que está em algum lugar e também é o não. Por que você não fecha a venda? Você não fecha a venda? Tem os motivos pelo qual você não fecha. Esse é um vídeo que é direcionado para o B2C, o Business to Consumer, que é direcionado para o fotógrafo tradicional que vende direto para o consumidor. Mas eu tenho certeza que muita coisa aí pode ser utilizada, muita coisa vai fazer sentido para quem trabalha no B2B também. Para você que trabalha no B2B, para você que vende para a empresa. Então dá uma assistida nesse vídeo que eu tenho certeza que vai ser muito legal. E eu quero aproveitar o final desse vídeo, cara. Você que veio até aqui para te convidar para participar da Semana do Fotógrafo Vendedor, cara. Que vai acontecer do dia 27 de agosto até o dia 3 de setembro, onde nós vamos mostrar o passo a passo para a venda perfeita. Nós vamos fazer uma série de quatro aulas, onde nós vamos desmistificar a parada da venda, vamos mostrar os teus bloqueios, como você faz para vencer esses bloqueios, como montar uma reunião de atendimento eficiente. Vão ser quatro aulas gigantes, fantásticas, muito bem elaboradas. E principalmente, cara, é conteúdo para a vida toda, é coisa que pode mudar a tua vida como fotógrafo. Então não deixe de assistir, o link está aí na descrição. Vai para lá, te espero lá nessa semana que vai ser fantástica e transformadora. Um grande abraço.